Olá pessoal Hoje é um vlog Olha meu penteado Hoje é um vlog, de novo vamos concorrer Vamos concorrer para um grupo de canto Com a mesma roupa Da semana passada Vamos concorrer Acompanhem o meu vlog O meu penteado Nós já estamos a caminho A direção a estrada Aqui tem sapatos Aqui tem isso aqui Estamos aí, vamos pegar um transporte da igreja Tomara que dessa vez ganhemos Mas não colocamos tanta confiança Nem mais Por Deus mesmo A história Aqui éatto Não tocou Eu falo muito Não, não Não, não Você acabou de ficar Não, não Mas não É até o seguinte Nós afinar Vai lá Eu falo muito 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 Boa noite. e aí o o o o o o o E agora... Despreze! Despreze! Já, nós estamos! Você vai daqui? Ah! Desculpe! 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 O bruxo está muito no monumento! E aí? É Moçambique e afica do Sul! Nós somos nós! Ai! Tirei lá tipo o casal! Na bochecha aí! Não! Me beija lá, Zane! Me beija! Me beija! Campa! Aqui é Campa! Aqui é Campa! Aqui é Campa! É Campa de Moro! Aqui é Campa! Aqui é Campa! Aqui é Campa! Mano Graham! Agora prestem atenção porque depois desse vídeo vem a atuação! O momento da atuação! Então, fiquem com o vídeo! Quê? Que! Eu! Que! Que! Amém. 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 Agora vou começar a narrar aqui uma comemora depois da vitória. Ganhamos o segundo lugar dessa vez, mas dessa vez não tínhamos taça só tínhamos o certificado. Amém. 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 Entre 21 grupos ficamos no segundo lugar. Amém. 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 E não foi pouco, e não foi só hoje, hoje nós temos mais três coisas, altos e baixos, e não foi só hoje, e não foi só não, e não foi só hoje, mas hoje nós temos mais três coisas, tudo bem, vamos falar, vim, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar,